Bom dia! Hoje vou aqui fazer uma análise acerca da merda do Oscar Niemeyer. Tenho aqui comigo a revista Época. Aqui está. Revista Época do dia 10 de dezembro de 2012. Semana passada, Revista Época. E aqui na capa, o grande brasileiro Oscar Niemeyer. A revista aqui prestou uma grande homenagem ao Oscar Niemeyer. Fez aqui umas sete páginas acerca desse grande arquiteto brasileiro. E estou aqui para fazer um estudo rápido acerca da merda de Oscar Niemeyer. O grande Oscar Niemeyer pronunciava sempre, sempre, a palavra merda. Merda. Daí o título deste vídeo, A Merda do Oscar Niemeyer. E aqui na página 68 desta revista Época, 68, aqui numa reportagem, o grande Oscar Niemeyer, como sempre, pronuncia a palavra merda. Era a boca do Niemeyer. Qualquer coisa para o Niemeyer era merda. Merda, merda, merda. Eu assisti a muitas, a muitas entrevistas do Niemeyer em programas de televisão. Muitas, muitas entrevistas. E em todas ele pronuncia com frequência a palavra merda. Merda. É a boca do Niemeyer. E aqui na página 68, mais uma vez, ele pronuncia isso. Vamos aqui. Numa entrevista aqui com o repórter da revista Época, o Niemeyer, assim diz, acerca de suas obras. Porque muita gente reclama das obras do Oscar Niemeyer porque elas não são obras funcionais. Ou seja, não são edifícios, edifícios, assim, fáceis de as pessoas, por eles circularem, correto? Muita gente critica o Niemeyer por isso. Porque os edifícios que ele construiu não são edifícios de grande funcionalidade. Ou seja, são edifícios que têm obstáculos em sua circulação por parte de pessoas, correto? Então, para responder a esses críticos, o Niemeyer, assim, o diz. Veja, ouça, melhor dizendo, ouça. Abre aspas. Aqui ele diz ao repórter da revista Época. Diz assim, o Niemeyer. A beleza é importante. Você vê as pirâmides. Foi uma coisa sem o menor sentido, mas são tão bonitas, são tão monumentais, que a gente se esquece da razão das pirâmides e se admira, não é? Se você ficar preocupado só com a função, olha aí, fica uma merda, olha aí. Se você ficar preocupado só com a função, fica uma merda, disse Niemeyer. Viu aí, internauta? Como o Niemeyer adorava, adorava pronunciar a palavra merda, merda, merda. Pois bem, então eu estou aqui para apenas explicar uma coisa. Que o Niemeyer não foi pioneiro na pronúncia dessa palavra merda. Não foi. Quem foi pioneiro em sempre pronunciar essa palavra foi um cearense chamado Quintino Cunha. Quintino Cunha. Um cearense. Quintino Cunha. Quintino Cunha foi um intelectual cearense, advogado, filósofo, escritor, poeta, etc. Ele é tão famoso no Ceará, principalmente em Fortaleza, porque foi ali em que ele passou grande parte de sua vida. Quintino Cunha ficou tão famoso que hoje, na capital do Ceará, Fortaleza, capital da dengue, capital da sujeira, Quintino Cunha, ali tem um bairro. Ele tem um bairro com o nome dele. Bairro Quintino Cunha. E há também uma rua, rua Quintino Cunha. E existe até em Fortaleza uma estátua do grande Quintino Cunha. Pois bem, então o Niemeyer sempre pronunciava a palavra merda. Só que o Quintino Cunha, o cearense, é que detém o monopólio dessa palavra merda. Quintino Cunha. E ele deixou isso gravado numa frase, num pensamento maravilhoso e inteligentíssimo dele. Um pensamento que representa a verdade acerca da merda. Veja, internauta, o Quintino Cunha deixou essa grande frase, esse grande pensamento. Vamos lá. Abre aspas. Olha, de autoria de Quintino Cunha. Abre aspas. Vamos lá. Viu aí, amigo internauta? Quintino Cunha também pronunciava com assiduidade o vocábulo merda. Merda. Com assiduidade. E deixou essa expressão numa frase linda, num pensamento maravilhoso que eu acabei aqui de citar. Mais uma vez, dizia Quintino Cunha, a vida é um barco cheio de merda, navegando, navegando no mar de mijo, levado por um vento, soltado por um cu amargurado. Viu aí, internauta? Então, essa expressão merda não é realmente de autoria de Oscar Niemeyer, que gostava também de pronunciá-la. Não, não é. É do cearense Quintino Cunha. Eis aí uma grande curiosidade. Muito obrigado.